Eu estive há um bocado a experimentar aquele Battle Royale Zombie. Está engraçadito, mas agora é complicado. É ressurgente. Quase. É um bamba neste mapa. Na altura. Olha, vocês vão-se pegar outra vez. Fua. F***, isto não metes respeito nenhum ainda. Oh, Guilherme, és o mais velho e não te comportas. Ninguém te teme aí em casa, não estou a ver. Isto aqui é um primo teu? É, eu sou do Algarve. Oi Sam. Está no Algarve? Agora vai e aparece. É. Já pronto, está a soltar a feira dele. Olha, temos dinheiro, 16 mil. Eu e... eu e... Acho que não, nós dois temos 10 mil só. Não, 13 mil. Estou a segurar só. Estás a falar com o Guilherme? O Guilherme está bem para lá? O Guilherme está no Carazzo. Fala com... com tu, cara. Tu? Ah, o Guilherme está no Carazzo. Ah, o Guilherme está no Carazzo. Ai, não o Pone aqui. Já me quero para o melhor. Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Agora sim, acho que já temos o dinheiro. Quanto é que tens? Acho que já temos. Temos, temos. Agora temos. Temos de 8 mil mais ou menos. É, 16 mil. Olha, tenho que ir para o nosso lado esquerdo. Olha aqui. Ok, é comprar rápido então. Tem dinheiro na lei. O problema é que estamos dois. Se calhar a me fechar, está a ver o filme, não estás? É. Ah, estou a ver tudo. Olha, morreu para ser qualquer aqui. Tem aqui uma máscara. Eu já tenho. Já tenho máscara? Já tenho, já tenho. Não, não era para vir de sniper a modelo. Agora estás cá. Era para vir de pistolinhas, não? Também vir de sniper. Mas eu queria pistolinhas. Não foi tão rápido apanhou o logout. Foda-se. Eu vou tentar usar o bom drone, mas sim, alguém. Não era nada desta merda que eu queria. Eram as pistolas. Neste mapa tem que ser pistolinhas. Faz uma máscara aqui. Naquele lado de perto. Relativamente perto. Ok, os gais estão aqui neste prédio. Já tem uma equipe. Ok, meti um down lá. Tem lá duas equipas. Para ser que se matem. Eu vouationalmente perto. O que é um do plano de enviar? Ok. ? A galera para vir a passage. Ok. A gente já... ... 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 Aaaaaaaaah, vai se escuma, vai se escuma. Eu estou aqui em cima Tão-lhe um down naquele pilhaço. Deve ter dado rebabe, de certeza. Eu estou a olhar para estes gajos daqui. Os dois down não morreu nenhum. Foda-se. Foda-se. Esse design. É mal os gatos snapper. Quando vejo o snapper assim está a cair é foda. Não me dar aqui uma fumaça estão a dar rebabe, de certeza. Olha que estás meio sozinha aí. O que é? O ver está aqui junto de mim. Ah, já sei, estou com os pontos. Que foda-se. Desculpa. É que ias ficar dando nunca mais os bons. Não se foi ao loadout. Matou um. Eu vou ir para a toveira agora. Os gatos daqui já esconderam todos. Ah, se matou um não sei onde é que vou me matar. Queria comer? Morreu o nosso. Foda-se, o que é que eu fui ali fazendo? Agora tenho ali gays. Sim, agora estamos de trabalho conseguindo. Não sei o que é que o nosso foi fazer ao loadout. Mandaram fumaça, está ali no loadout. Opa, fogo e baixa-se atrás das coisas. Opa, fogo não isto a mantém. E baixa-se. Opa, é incrível, meu. Está a vir para as bombas, não é só. Estão aqui. Acertei-lhe, ele está aí debaixo. É água? Já, já, já. Ouvi-lhe aciderado. Eu vou te xer, eu estou a ser visto. Eu estou a ser visto. Eu estou a ser visto. A gente tem gays aqui, a gente tem gays aqui. Cuidado. Porta aberta. Para quem é que deixaste a minha porta aberta? Já estão aqui connosco, com certeza. Tem as portas abertas. Quem é que me deixou as portas abertas? Foste tu que entraste por cima e foste? Fui. Mas deixaste-me ali a porta aberta. Estão connosco. Que ouvi-lhe aciderado. Vai. 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 Pensei que era o nosso companheiro. Estava a mostrar o nome do nosso companheiro. É. É sério? Por isso é que com o primeiro tiro, opa, sequer naquela. Não vou disparar. Depois tens que me dizer a tua Sniper meu, que eu como 8-shot eu não consigo matar. Olha, não se morreu, tem gajo por baixo. Olha aqui. Eu não estou a jogar com a minha principal, estou a jogar com uma secundária. Eu comecei agora a usar Sniper agora há pouco tempo. Olha gajo daqui a cair. Opa, e deita-se o meu jogador, eu não percebo porquê que ele se deita mesmo. Porque o gajo, não sei dele agora. Está aqui atrás da barraca. Está aqui atrás da barraca, opa, o meu jogador deita-se. Toma uns analógicos que estão abrigados. Está aqui, está aqui, está aqui conosco. E o gajo conseguiu desativar a mina pela porta. E não morreu, opa. Ei, eu não sabia o que isso estava para fazer. Ele abriu só um bocadinho a porta e desativou a mina. Eu não sei como é que eles ativam, eu também não faço a minha ideia como é isso. Deve ser algum perco para isso. Opa, eu estou a falar para ti, deixa-se o teu irmão. E desativou outra vez. Essa é a mesma coisa, tu. Fogo meu, que idade é que tu tens? Deixa eu estar um bocado. Isto é o acaso, quando é que eles vão outra vez embora? Como é que vão embora? Como é que vão embora? Ok, está no outro lado. Está alto? Estou? 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 Oh, Foda, um gajo, pã. Eu nunca fui tentar falar com o gajo, aí não falou. Vai lá daqui, só nos dois, irmão. E aí E aí eu vou atacar aqui perto de mim e aí já não é fato... e o guarda de onde? Opa! De onde é que eu venho? De onde é que eu venho? E aí Consegues botar visão para mim? Consigo Eu levei aqui de trás-me, vai chover Ah, naquela coisa ali ao lado, tipo ao aberto do helicóptero Lá na outra casinha, tem lá o gajo E aí por cima E aí Estás feio, não estás? Minimamente Eu estou Vai ir aí, não vai ser fácil Só dá para ir pelo rapel, só dá para ir pelo rapel Não, 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 eu vou por fora, eu nem casto a máscara E aí cá, eu vou morrer Não vai nada, calma, 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 calma Perdi a máscara, eu vou perder a máscara Calma, calma Calma, vai para a zona A zona já tinha acabado, já tinha acabado Não tinha visto essa parte Por isto é que eu comecei a ir na tua direcção Por isto é que eu comecei a ir na tua direcção Ainda estão 10 equipos Ainda estão 10 equipos Ainda estão 10 equipos No outro lado Ao outro lado direito Qual? Ah pá, eu vejo um Marca Se calhar é do outro lado camião Ai, esquecei a máscara, não está, está foda agora Está muito foda, não Não Olha os assaltadores Olha, olha, olha Não O cara não morreu para a minha mina, como? Como é que ela não morreu na mina, meu? Como é que ela não morreu na mina, meu? É que tu vai escalar que eu não morreu na mina e não morreu, rapaz Ah pai, não foda o meu, como é que ele morre o meu? Foda-se incrível o meu, como é que ele não morreu? Agora já não há por ter que ir às cenas dos medkits Anda Cunha! Estão por cima, estão por cima, estão por cima E ele tem caixa para sobreviver? Manda a caixa, manda a caixa Manda a caixa, não tens caixa Zé Ele tem caixa para mandar vir ao meu Manda a caixa Zé Que eu vejo, tem? Tem, não vês ali no canto Não, é aquela caixa de balas e... Acho que não, acho que não, acho que é... Esperar-se para a equipe errada Que chique, vamo entrando aí Ah mas já fizeste gajo de pistolinha aí, ó Gajo de pistolinha já foi gajo Ele tem pistolinha não? Não, acho que não Olha a tua vida aí Quantos é que estão? Ui só estão um 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 Eu sei nem que eu... Eu sou um dos ali na água Olha, não começou? Não morreu? Só começou a ver... Só tem isso Só tem isso, só tem isso Só tem isso, está ganhando! Le ganhamos! Não acredito A grande cunha Grande cunha, meu Grande cunha, pai É sim mesmo, bro Tchau